Ó, gente, eu não sei como que vocês acertaram, mas aqui, diante de vocês, está uma das duplas de maior sucesso nesse país. A nossa querida Taene e o Tiago, aqui do lado. Olha aí! Meninos, eu vou fazer um pedido que eu tenho certeza que acho que vocês nunca imaginaram na vida que isso pudesse acontecer. A banda de vocês está ali, essa banda incrível que está aqui, olha aí. Mas eu queria que vocês fizessem uma coisa. Será que os seis dois podem cantar vestidos assim, de velhinho, só pra gente ver como é que vai ser essa dupla daqui a 40 anos? É bom pra gente já mentalizar que vai acontecer, né, que a gente vai ficar juntos esse tempo inteiro. Vocês podem cantar pra gente? Com certeza. Então, peraí, deixa eu arrumar. Então, então agora, meninas, vocês vão assistir essa dupla que eu sei que vocês amam, que o Brasil adora. Eles vão cantar e assim que eles cantarem, eu vou contar pra vocês qual o prêmio que vocês vão ganhar. Então, chegou a hora, porque eu tenho certeza que você nunca viu isso. Eu quero agradecer aos nossos participantes. Muito obrigado, gente. Por favor, Valesca. Agradecer a todos vocês. Obrigado de coração. Muito obrigado. Então agora você vai ver algo inédito da TV brasileira. Você vai ver como estarão daqui a 50 anos essa dupla, uma das duplas de maior sucesso do Brasil. Eu adoro quando eles vêm pra cá e é a primeira vez na história que eles vão cantar assim. Com vocês, 50 anos depois, no palco do Hora do Faro, Taene e Thiago! Hoje eu não tô a fim de sair, sem você não sei me divertir, mas eu fico pensando e se eu não for. Eu tô vendo as horas passar, e aqui dentro tudo faz lembrar, tem seu cheiro drogado no meu progredor. E já é madrugada, já bate o desespero, não vou ficar em casa pra ver se eu te esqueço. Vai que a gente se encontra de novo, numa balada, no meio do outro, é um meio travado, coração apertado. Se quer um sorriso, não vou resistir, só bocadizando, te quero pra mim. Quem me esperou, que tava com saudade, amor. Vai que a gente se encontra de novo, numa balada, no meio do outro, é um meio travado, coração apertado. Se quer um sorriso, não vou resistir, só bocadizando, te quero pra mim. Quem me esperou, que tava com saudade, amor. Agora vai matar o velho. Vai que a gente se encontra de novo, numa balada, no meio do outro, é um meio travado, coração apertado. Se quer um sorriso, não vou resistir, só bocadizando, te quero pra mim. Quem me esperou, que tava com saudade, amor. Essa esperou tempo, hein? Valeu!